Oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo aqui no canal. Se estou por aqui, gente, hoje o dia está um pouquinho corrido, acordei às seis, né, como de costume, fiz minha devocional, levei as crianças para a escola, fui à academia e aí eu fui em Campo Grande porque eu vou fazer o bolo do aniversário do meu cunhado, né, foi ontem e a gente vai fazer a comemoração hoje. Vou fazer o bolo e os doces, então eu fui lá comprar o que eu precisava e aí na volta, passei na menina, fiz meus cílios e vim para casa. Minha pretensão hoje é ainda conseguir fazer minhas unhas, vamos ver se eu vou conseguir, está marcado para uma hora. Agora são meio, não, uma e meia, aliás, agora são meio dia e vinte e três. Eu já assei a massa do bolo dele ontem, já fiz o recheio também, né, que no caso é doce de leite, eu botei para cozinhar. Está pronto e fiz uma massinha de brownie também, tá, que vai ser doce, né, que eu vou levar, vai ser o brownie e também vou fazer cupcake. Cupcake eu não consegui fazer ontem porque eu não tinha forminha, então eu fui em Campo Grande comprar a forminha e mais algumas coisas que eu vou mostrar para vocês. E eu vou começar agora recheando o bolo, né, para deixar descansando, para quando for mais tarde eu poder decorar ele. E aí eu vou vendo conforme vai dando o tempo aqui, se dá para fazer mais alguma coisa, se eu vou ter que parar e ir lá fazer minha unha. E eu vou vendo aí, eu vou mostrando para vocês, tá, já vou pedir para vocês deixarem um like, inscrever no canal se você não for inscrito e vambora. Então, pessoal, o bolo vai ser do aro 15, esse bolinho do aro 15. A comemoração, uma comemoração pequena vai ser para no máximo umas 10 pessoas, né, então vai servir bem esse bolinho, ele vai ficar mais alto, né, depois que eu colocar o recheio. Aqui ele já está passando de 10 cm de altura, aqui deve estar com uns 12, mais ou menos, tá, ainda vai entrar o recheio ainda, vai ficar mais alto. Eu assa a massa de bolo, né, em duas formas, tá, aqui tem uma só, mas tem duas partes de massa aqui, depois eu vou tirar daqui da forma e vou fatiar, tá, para se tornar 4 discos de massa. Aqui eu tenho o doce de leite, né, que eu cozinhei, é, eu não vou usar isso tudo, mas aí para aproveitar, né, que eu estava lá na panela, já aproveitar o gás, né, para economizar, já coloquei já essas 4 latas para cozinhar, que é o que eu tenho em casa. Na minha panela, se eu não me engano, é, dá para colocar até 6 latas, tá, mas aí eu tinha as 4, cozinhei as 4. O brownie, ó, que eu fiz ontem, essa massa ontem, né, embalei aqui com plástico filme, depois que esfriou, e também fiz aqui esses dois recheios, tá, que é o de ninho e o de chocolate. Então, gente, nevei a bancada bem limpinha, lavei minha mão, coloquei o recheio aqui dentro, tá, o doce de leite deixa eu cozinhar a lata por 70 minutos, coloquei na mão de confeitar, porque eu prefiro recher as bolas assim, tá bom? A calda que eu vou usar vai ser de leite condensado e água, e aí eu vou cortar meu bolo aqui ao meio, eu corto mesmo com a faca, já acostumei a cortar assim, e aí eu faço 4 discos de massa, tá, transformo em 4 discos de massa. 5 discos de massa, tá, transformo em 4 discos de massa. E aí A CIDADE NO BRASIL Então, gente, como eu falei pra vocês, fui em Campo Grande comprar algumas coisas que eu vou precisar pro bolo do Everton E passei na princesinha e passei também na sonho da festa, tá? Eu tirei as coisas da sacola, botei aqui em cima da bancada, pra eu poder não me perder na hora de amostrar a vocês Gente, teve uma loja que eu também passei, eu esqueci de falar, mas foi uma loja de artesanato, essa daqui, ó Pra comprar fita de cetim, eu comprei essa daqui, número 2, na cor verde O tema vai ser goleiro, tá? Porque meu cunhado tá fazendo campeonatos, ele tá indo muito bem como goleiro Diga-se de passagem, aí vai ser o tema da festinha dele, tá? De goleiro Só tem um topo aqui, eu vou mostrar pra vocês Aí vai ser na cor preta e verde, tá? Aí eu peguei essa fita de cetim aqui, ó, número 2 Paguei nela R$3,90 Aí peguei também essa caixa aqui, é... colmeia Deixa eu ver se tem o tamanho dela aqui Ela é pra 25 doces O tamanho não tem, mas só vem dizendo assim, 25 doces eu paguei nela R$1,99 Aí eu tenho que montar aqui, essa esponha fica bonitinho E dá pra colocar os doces certinhos, separados Aí eu peguei R$1,99, né? Como eu falei Peguei essa caixa aqui também, pra cupcake Ela vem com 12 divisórias, 12 cavidades, né? Aí eu peguei nela R$3,90, nessa caixa Vou botar pra cá Peguei esse mini Oreo aqui Que foi R$3,50, é 35 gramas É... também peguei essa forminha aqui de cupcake Nela eu paguei foi... quanto? Calma aí Tá aqui na sua matinha Ah tá Nela eu paguei R$5,90 Nessa forminha aqui de cupcake Também lá na princesinha Eu tô usando dessa agora porque eu não tô usando mais saia, né? Então eu pego da cor do tema que o cliente pede, né? Então eu tô fazendo dessa forma Acho que tá assim, tá saindo mais em conta Acho que não, tá saindo mais em conta Eu comprar assim do que ficar comprando as saias Aí eu peguei também lá na princesinha Amendoim picado O quilo tá R$17,90 Eu peguei 64 gramas Deu R$1,15 Isso aqui foi na sonha da festa Deixa eu separado Depois eu vou mostrar Ó Aí peguei a cake board de 25 centímetros Nela eu paguei foi R$4,90 Também peguei a caixa pra bolo De 25 por 25, né? Essa caixa E 20 centímetros de altura Paguei nela R$4,90 Nessa caixa pra bolo Depois eu vou montar também pra pôr o bolo Aí no caso A cake board tem que ser Do tamanho da caixa, tá? Pra encaixar certinho E o bolo não correr Então eu peguei essa forminha de pedra E nela eu peguei foi R$1,90 E também peguei esse pouco ralado aqui, ó Que foi, tá R$39,50 o quilo Gente, tava saindo mais caro Ó Pegando assim por cenário Mas eu não estou com dinheiro agora Pra poder comprar o pacote de um quilo Então eu peguei Essazinha aqui É... 100 gramas, tá? Que foi R$3,90 E também o topo de bolo Que foi R$25 É... A minha fornecedora A Bianca, né? Ela foi pra outro estado Não tá mais aqui no Rio Então pra pedir pra ela Só com antecedência Pra ela mandar O correio Entendeu? Então assim Em cima da hora Não dá Entendeu? Então eu vi uma outra pessoa Pra tá fazendo Porém Essa outra menina É... Acho que é a terceira vez Que eu faço o topo com ela Ela faz o estampo Um pouquinho maior Sabe? Tipo assim Esse aqui é o do bolo do Aro 15 Né? Ele é bem grandão Sabe? Não sei se dá pra vocês perceberem Pelo vídeo Mas ele é bem grandão Eu acho que fica um pouco Desproporcional pro bolo Ela poderia ter diminuído Um pouquinho Eu já até pensei Isso com ela Só que eu fico meio Sem jeito de falar E a pessoa entender Como se eu tivesse Sendo arrogante Ou querendo É... Ensinar ela a trabalhar Né? Mas não é essa a minha intenção Então eu nem sei Se eu Dou o topo pra ela Ou se eu simplesmente Mudo De... Profissional, né? No caso Mas assim Eu gosto do trabalho dela O trabalho dela é muito bem feito E o corte é muito certinho Sabe? O preço é justo É o... É caminho É... Ela mora na cidade de Melo Então tipo assim É caminho Pra... Pra eu ir e vir Sempre topação Então é mais fácil de pegar As outras meninas Que eu já peguei topo É... Pouco distante daqui É pra um local Que eu não costumo ir Entendeu? Enfim Enfim Mas foi 25 reais O topo de bolo Mulher de unhas feitas Não quer guerra Com o senhor Ninguém, né? Meu povo Ignora esse chão Que tá sujo, gente Depois eu vou limpar Foca na unha Tá muito linda Ai, dá até um alívio, né? A gente fazer a unha Na mão também Esmalte clarinho Show de bola Então pessoal Comecei pelo brownie Que eu já tenho a massa pronta E ainda falta fazer o cupcake Só que agora São 4h35 Ó Eu quero terminar Até 7h da noite Incluindo A decoração do bolo Então eu vou fazer Primeiro que eu já tenho pronto Né? Que são os doces com brownie Vou fazer aqui Dois tipos de doces Com esse brownie Dois modelos E depois Se der tempo Eu faço Os cupcakes, tá? Eu usei Esse cortador aqui, ó Pra tá fazendo Essas marcações aqui No caso aqui Tá marcadinho E aí depois Eu vim com essa espátula Aqui Pra tá fincando assim, ó E tá cortando, tá? Que eu prefiro cortar Com a espátula Porque se corta Com esse aqui Com esse cortador Acaba grudando O brownie Aqui dentro Desse cortador E aí pra tirar Tem mais dificuldade Tudo mais, tá? Tem mais dificuldade Aí o A Fica soltando A casquinha do brownie Tá? Então eu faço Dessa forma aqui É... Montei a caixa, ó Montei a caixa Da certinha aqui, ó 25 unidades E coloquei As forminhas Pétalas no fundo Vou preencher Com todos os brownies Aqui Depois eu venho Recheando ele Tchau Tchau Olha pessoal, que lindo que ficou esses doces Na hora de tirar, primeiro tira a colmeia E depois tira os doces A gente pode orientar o nosso cliente assim Mas fica lindo demais E tá muito cheiroso também Com certeza tá muito gostoso Com esses brownies que estão aqui Eu vou fazer o sanduva brownie E aí eu vou rechear também com esses recheios que estão aqui Que é o de chocolate E o de leite em pó Aqui tem uma receita Uma receita de recheio No caso um leite condensado E um creme de leite Aí o sanduva brownie Eu vou colocar No saquinho Com fita Com aquela fita adesiva E depois eu vou colocar o lacinho Com a fitinha de sutim Pra poder finalizar Pessoal Rendeu no total Nessa forma aqui 64 mini brownie Nesse tamanho aqui 64 quadradinhos E aí ficaria faltando um pra poder Estão conseguindo ver Ficaria faltando um Pra poder formar o sanduva Então o que que eu fiz Eu juntei ó Peguei metade Desse aqui Assim ó Na verdade tinha Um pedaço um pouquinho maior né Mas vamos supor Peguei esse aqui ó Assim Tá vendo? Aí depois eu vim aqui E juntei ó Assim do lado ó Juntei os dois assim Ó Aí formou Mais um quadradinho Aí foi que eu botei aqui do lado Então vou fazer isso Com esses aqui também Né? Porque aí Não fica Sobrando Né? Ó Porque assim Apesar de ser Uma bordinha de brownie Gente Vou mostrar pra vocês Ó A bordinha de brownie Úmida Tá vendo? Ó Bem úmida Essa moça do brownie Ela é perfeita Perfeita É Acho que vocês já estão Me pedindo aqui no canal Né? O vídeo dela Eu fiquei de fazer um ebook Mas eu Mudei né? Várias coisas aconteceram Então por isso que eu não trouxe Mas Eu tô pra fazer um ebook Dessa receita aqui Porque ela É realmente Simplesmente Perfeita É uma receita que não leva É Não leva chocolate nobre Não leva manteiga Tá? E Fica um sabor Maravilhoso de brownie Ó Ó Juntei assim ó Ficou um quadradinho Então dá pra usar Essas de barbas aqui Pra Poder rechear E depois eu vim recheando Brownie normalmente Com o recheio de leite em pó E o recheio de Chocolate O recheio de leite em pó 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 E o recheio de leite em pó O tamanho desse saquinho aqui que eu embalei o brownie É 7 por 10 Ele tem uma colinha Aqui, ó E aí é fácil, é só fechar assim E agora eu vou colocar o laço Eu cortei essas fitas de setinha aqui Vou fazer o laço, melhor dizendo Eu cortei essas fitas de setinha aqui Com 37 centímetros, tá? E aí pra colocar, pra tentar fazer o laço mais bonitinho Eu faço assim, ó Coloco a parte sem brilho pra baixo Coloco o brownie em cima da parte sem brilho pra baixo Faço Amarro aqui, ó Amarro assim Aí as partes brilhosas Pra cima, ó Faço assim E da mão direita Eu passo por dentro Dessa forma aqui E depois Venho só finalizando o laço Vai ficar meio É... Tortinho Mas aí é só Acertar A melhor forma que eu achei pra tá fazendo o laço É assim Colocando a parte Do laço Que tá na mão direita Pra frente Então o laço fica assim, ó Aí aqui é só cortar essas pontinhas aqui Queimar Eu vou queimar porque minha faca Minha faca não Minha tesoura tá cega Então não tá me ajudando Aí depois eu vou queimar essas partezinhas aqui Tá? Aí eu vou fazendo aqui em todos Me rendeu no total 24 mini brownie Quer dizer 24 sanduba brownie O tamanho da forma É 31 por 31 E 5 de altura Tá? A forma do... Do brownie Do brownie Pessoal, eu vou fazer aqui o cupcake Já separei aqui os ingredientes Vai dar tempo de fazer Porque eu amo estar no engarrafamento Ele tá vindo pra casa Mas tá no engarrafamento Como o cupcake é rapidinho Vai dar tempo de fazer Tá? Eu separei aqui os materiais Aqui eu vou fazer meia receita Aqui eu tenho Um ovo 50 ml de óleo 100 ml de leite 90 gramas de açúcar 90 gramas de farinha de trigo E 5 gramas de fermento Tem um vídeo aqui no canal Eu explicando também O passo a passo Com a receita inteira Tá? Mas eu vou fazer novamente Pra vocês Porque tá sempre gente nova chegando Tá bom? E aí eu vou fazendo O passo a passo aqui Pra vocês Vou colocar aqui um ovo Pra essa receita Tanto pra meia receita Quanto pra uma receita inteira Eu uso um ovo, tá? Aí eu vou colocar aqui Coloquei o ovo Agora eu coloco o leite E o óleo Vou misturar Não precisa de batedeira Misturei Agora eu coloco o açúcar É bem rápido Misturar também Farinha de trigo Ó, depois de misturado Fica uma massa homogênea Agora eu coloco O fermento Misturo e coloco Nas forminhas, tá? É... Assim que eu comecei A fazer a massa Eu coloquei no forno Pra pré-aquecer Em 180 graus Aí eu deixo lá Por aproximadamente Uns 20, 25 minutos Tá bom? Aí você vai variar De forno pra forno Pessoal Eu coloquei aqui Na minha batedeira 500 ml de chantilly Bem geladão E 100 gramas De leite em pó E agora eu vou colocar Pra bater Enquanto isso Eu vou separando Os materiais Porque eu já vou começar A decorar o bolo Coloquei os cupcakes No forno Lavei a louça Botei o chantilly Pra bater E separei os materiais Pra decorar o bolo E os cupcakes Ficaram prontos Gente Bem rapidinho E aí eu coloquei Aqui já na caixa Vou esperar esfriar Um pouquinho Pra poder rechear eles Vou separar aqui O chantilly Pra poder decorar o cupcake Separei aqui 230 gramas Vou cobrir E colocar na geladeira Deixar lá reservado Pra poder decorar os cupcakes Depois eu vou tingir Depois eu vou tingir de verde Aquele Aquele chantilly Que eu separei Vou usar o corante Verdimento Que eu acho Que vai ficar mais bonito Do que se eu colocar O chantilly branco Olha como o bolo Ficou altão Gente Olha E aí Pra decorar o bolo Eu vou usar O chantilly branco mesmo Ele todo branquinho Com trabalho De espátula Em volta E Vou usar também Aquelas graminhas Com coco ralado Sabe Pra Colocar também no bolo Vai ficar bem bonito Vocês vão ver Então pessoal Já fiz a pré-camada No meu bolo Coloquei a camada De chantilly Alisei o bolo Vi se tinha Bolinhas de ar Tirei as bolinhas de ar Preenchi com chantilly Vim alisando O bolo novamente Deixei as esquinas Imperfeitas Nessas esquinas aqui Imperfeitas Eu vou colocar Um pozinho dourado Tá Então vou botar aqui Esse pó dourado Da fábrica Que eu estou usando Colocar um pouquinho Coloquei muito Botar um pouquinho Aqui na tampa E colocar um tiquinho A toa De álcool de cereais E fazer tipo Uma pastinha Ó Um pouquinho a toa De álcool de cereais Fazer tipo Uma pastinha Pra fazer Esquinas imperfeitas Tem que fazer Tipo uma pastinha Que se botar Com muito Ficar muito líquido Acaba Escorrendo Tá E não é a minha intenção Aqui Aí eu vou dando Umas batidinhas Com o pincel Bem de leve Nas esquinas Bem de leve Pra não amassar as esquinas Fazendo aspirar Aqui em cima do bolo Mas Só pra não perder O costume mesmo Gente Porque não vai nem aparecer Vou colocar uma Uma graminha Fake aqui Né Com coco ralado Mas só pra não perder O costume Ó O coco ralado Que eu comprei Eu vou usar Essas 100 gramas Pra Colocar aqui no bolo Tá E aí Vou colocar o corante É Verde bandeira Um pouquinho aqui dentro Cor em tijão Ó Ficando aqui dentro E vou misturar Dentro desse saco Dentro desse saco mesmo Tinge de verde Ficou bem verdinho Do tal que eu queria mesmo E agora eu vou colocar Na parte de cima Nas laterais Pessoal Já coloquei até o topo No bolo E aí ficou assim E aí ficou assim O resultado final Do bolo É O meu bolo é alto Né Então em relação ao topo Tipo se fosse um bolo De 10 centímetros De altura Esse topo aqui Esse topo aqui Já não daria Entendeu Como o meu é alto Deu pra colocar A diferença do topo Não ficou tipo assim Tão exagerado Né Apesar de parecer um pouco Que o topo Tá engolindo o bolo Mas assim Quando Se fosse um bolo Com 10 centímetros De altura Iria Ficar muito gritante A questão Da altura Do Do topo Né Mas O resultado final Ficou assim Ó Não Eu tinha que ir no bolo Pra vocês verem Girar o bolo E ficou assim É que eu gostei Era que a gente Escolheu o modelo E aí eu já vou colocar Na caixa Pra embalar E colocar na geladeira Gente Vou rechear os cupcakes Com doce de leite É E decorar com Com chantilly Tingido de Verde bandeira E depois eu vou colocar Por cima Um pouquinho de Coco ralado Tingido de verde também Pra dar uma decoração Que eu esqueci De pedir o topo Pros cupcakes Então pra dar Fazer uma decoraçãozinha Né A mais ali Vou colocar esses Coco ralados Tingidos É Eu mandei mensagem Pra Rafaela A Rafaela É a menina Que faz o topo Faço o topo Né É Pra falar com ela Sobre essa questão Do topo Tá grande Né Confesso pra vocês Que eu fiquei com receio De falar Porque Não é Querendo mandar Um trabalho dos outros Ou querendo ensinar Né Longe de mim Fazer isso De verdade mesmo Mas Eu achei que Assim Fosse válido Mandar mensagem Pra ela E Falar com ela Sobre isso Né É Primeiro Perguntei pra ela Se eu poderia Falar Entendeu Elogiei o trabalho dela Falei pra ela Que Que Os cortes São Top Entendeu A corte é top Que ela Opa Que ela Parece que faz as coisas Com muito capricho Sabe E Se eu poderia Falar Ela Ela Me permitiu Se ela Falasse pra mim Que eu não Poderia Falar Eu não Ia Falar Nada Entendeu E Aí Eu falei pra ela Sobre essa questão Do top Tá Ser grande Né E Que E fiz um vídeo Pra ela Também Pra ela Ver Né Aí Graças a Deus Ela aceitou Numa boa Falou Falou Que Qualquer tipo De feedback Assim É Crítica Construtiva Eu posso Falar com ela Sem problema E sem receio Nenhum Que ela Aceita Entendeu E Falou Que vai Prestar mais Atenção Né Em relação A isso Pra Quando ela Fizer os topos Né Ela não Botar tão Tão alto Assim Né Tão grande Inclusive Ela disse Que tem Algumas Confeiteiras Que Preferem O topo Grande Pra Sobre isso Aí Né Mas É Que pra Mim Né E pra Outras Pessoas Ela também Vai Perguntar Sempre Antes De De Fazer Né O bolo Ainda Fazer o topo Ainda bem Que ela Não Ficou Chateada E Que ela Entendeu Né Porque Tem gente Que Que não Gosta Né Gente De De Crítica Assim Tem gente Que não Aceita Muito Bem Né Mas Eu também Acredito Que as Pessoas Até Pra Fazer Uma Crítica Construtiva Ela 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 Precisa Saber Falar Né Saber Falar Saber Chegar Bom É isso Graças a Deus Conseguir Resolver Né Porque Eu gosto Muito Do trabalho Dela De verdade Eu gosto Muito Muito Bem Feito Topo Muito Bem Feito Mudando De Assuntos O Topo O Bico Que eu tô Usando Aqui É 1M Tá Tô Usando Aqui Pra Poder Decorar Esses Cupcakes Ah Esqueci De Colocar Tampinha Esqueci De Colocar Tampinha No Cupcake Conversando Acabei Me extraindo Eu sou A pessoa Que Ou Eu falo Ou Eu faço As duas Coisas Eu acabo Me abandonando Na maioria Das vezes Ó Uma Usitinha Linda Agora Eu coloco E A graminha Deixa eu pegar Uma colher Aqui Pessoal Eu nem coloquei O bolo Na geladeira Coloquei O verde O verde Bonitinho O cincet O cincet Cida Em volta Tá Isso Faz com que Não fique Aquelas Formiguinha Doceira Vindo Bichinho Inseto Tá Não vem O doce Fica protegido É Uma outra Coisa Também Eu esqueci De falar Para vocês Referente Ao cupcake Eu coloquei 40 gramas De massa Tá Em cada Forminha De cupcake Tá bom E no caso Se você quiser Fazer uma receita Né Você vai Dobrar os ingredientes Só não precisa Dobrar o ovo Você vai colocar Um ovo E os demais Ingredientes Você vai dobrar Tá No caso De 90 gramas De açúcar Você vai colocar 180 Tá No caso De 50 ml De óleo Você vai colocar 100 ml De óleo Tá Só não precisa Dobrar O ovo Tá bom E rendeu Aqui 9 unidades De cupcake Tá bom Em meia receita Com a moral Tá Feliz Tô muito feliz Mas Que De nada De nada Que esté Eu Estou 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 Est prep Estou 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 Oi pessoal, voltei pra finalizar o vídeo pra vocês. Gente, tentamos fazer uma festa surpresa pro Everton. Todo ano a gente comemora no dia, então ele já tá esperando o bolo. Então acaba que nem aquela surpresa mais, né? Desse ano a gente fez diferente, fez no dia seguinte. E ele disse que ficou esperando o bolo na quinta-feira. Desmarcou até com o coleguinha dele de sair esperando o bolo, não teve bolo. E aí pra ele seria uma surpresa, né? Se a Heloísa não contasse pra ele que tinha bolo. Porque ela foi na rua, a pavó dela comprar refrigerante, encontraram ele no meio do caminho. E aí ela apontou que tinha bolo. Enfim. Mas o importante é que ele gostou. Os coleguinha dele comeu o bolo com ele. Cantaram parabéns. E ele gostou, todo mundo gostou. Enfim. Gente, os doces que eu coloquei na colmeia, não é difícil de tirar. O ideal é tirar primeiro a colmeia, né? E depois tirar os doces. Tanto colocando aqueles mini brownie com cobertura, quanto colocando os docinhos. O ideal é tirar primeiro as colmeias e depois tirar o doce, tá? Bom, gente. Eu vou finalizar o vídeo pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ative o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos. E me segue lá no meu Instagram. Que é Sueli Oliveira Confeitaria. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!